Cheia do Rio Gravataí atinge neste momento 3.340 famílias e veja também Audiência pública discute duplicação da Avenida Ipiranga até Viamão Sem carroças para trabalhar, carroceiros temem não se adaptar a outras atividades profissionais Boa tarde, o projeto pretende desafogar o trânsito na zona leste da capital O estudo prevê a extensão da Avenida Ipiranga até o campus da URGS A reivindicação dos moradores da Lomba do Pinheiro é antiga Principalmente porque o fluxo de veículos na região aumenta a cada ano que passa Foi se abrindo loteamento, hoje por exemplo nós temos 22 empreendimentos autorizados Só tem 13 em funcionamento até este momento e imagina quando entrar esses outros 18, 19 que estão para ser loteados Aí o caos vai tomar conta de vez Acessar a Avenida Bento Gonçalves em horários de pico em direção ao centro é praticamente impossível Porque colide com os moradores de Viamão que acessam a capital Mais ou menos era em torno de 40 minutos, até uns 5 anos atrás a gente levava 40 minutos da Lomba do Pinheiro até o centro Hoje nós estamos levando em torno de uma hora e 20, uma hora e 30 para chegar no centro de Porto Alegre Isso quando tudo vai bem A ideia é desafogar o trânsito Por isso foi realizada uma audiência pública para debater o estudo de viabilidade técnica do projeto Executado pela Metroplan A ideia do grupo de trabalho é aproveitar a extensão do Arroio Dilúvio E fazer com que a Avenida Ipiranga siga até o campus da URGS O grupo encarregado pelas questões técnicas foi constituído pela Metroplan Empresa Pública de Transporte e Circulação da capital E Secretaria Municipal do Transporte e Trânsito de Viamão O próximo passo do estudo é solicitar a inserção da FEPAM para avaliação ambiental E a Secretaria do Meio Ambiente aqui de Porto Alegre para que assim seja concluído o projeto É de extrema importância essas obras de mobilidade E esperamos que o poder público, seja ele municipal, estadual e federal Possa contemplar no PAC-3 que está aí em estudo de viabilidade Mais de 10 mil gaúchos seguem fora de suas casas devido a chuva Segundo o balanço da Defesa Civil Estadual, 4 mil só em Novo Hamburgo Após seis dias sem abastecimento de água, as cidades de Novo Hamburgo e São Leopoldo Tiveram fornecimento do serviço normalizado neste domingo 116 clientes da AS Sul ainda permanecem sem luz em Sapucaio do Sul São Leopoldo, Esteio e Canoas Segundo a empresa, o desligamento da energia elétrica nessas cidades É realizado por precaução e ocorre em locais onde a água está muito perto De equipamentos elétricos ou não há acesso para restabelecimento do serviço A Prefeitura de Alvorada decretou hoje situação de emergência Devido às cheias que inundam há 10 dias 31 ruas de dois bairros da cidade Americana e Nova Americana Pelo menos 2.500 moradias foram atingidas prejudicando mais de 10 mil pessoas Segundo o levantamento da Defesa Civil de Alvorada, o prejuízo para a cidade ultrapassa 20 milhões de reais De 6 de março de 2011 até hoje o Rio Grande do Sul recolheu 10.657 armas de fogo Números que devolvem ao Estado a condição de unidade da Federação Que mais contribui com a campanha do desarmamento da Secretaria Nacional de Segurança Pública Pistola de fabricação alemã, revólver 32 e espingardas de caça de diversos calibres Essas são algumas das armas entregues na campanha nacional do desarmamento em Porto Alegre O Rio Grande do Sul voltou a ser o primeiro Estado do país a recolher o maior número de armas Ao considerar a proporção populacional Isso eu atribuo a duas questões centrais Em primeiro lugar, o Rio Grande do Sul construiu a segunda maior rede do país em arrecadação de armas Nós temos a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Federal Outros Estados têm apenas a Polícia Federal Mas mais do que isso, eu atribuo a uma releitura da sociedade gaúcha No que tange a questão de possuir armas A literatura mundial, a literatura que se tem no país mostra Que quanto mais arma circulando, mais homicídios E que arma não traz segurança para ninguém De acordo com o relatório do Ministério da Justiça No início do ano, o Rio Grande do Sul perdeu a primeira posição para a Bahia Mas, já no segundo semestre, recuperou o primeiro lugar do ranking Com a taxa de 25 armas entregues para 100 mil habitantes Em dois anos e meio, foram recolhidas 10.657 armas de fogo A entrega é anônima Para entregar a arma, a pessoa precisa de uma guia de trânsito É possível consegui-la no site www.entreguesuaarma.gov.br Sem ela, o cidadão pode ser preso por porte legal de arma De posse dessa guia, ela vai até o órgão de coleta É emitido um documento da entrega desta arma Que a gente denomina de um recibo, um voucher Onde em 24 horas ela pode se dirigir a uma agência As agências do Banco do Brasil Num caixa de autoatendimento E com as informações do código de barras que tem ali Fazer o saque, que é o valor da indenização É de 150 a 350 reais Dependendo do tipo de arma Veja depois o intervalo Novo Código Municipal de Limpeza Urbana Vai multar quem jogar lixo na rua A Prefeitura de Porto Alegre Protocola na Câmara Municipal o projeto de lei complementar Que institui o novo Código Municipal de Limpeza Urbana Entre os destaques da proposta está O endurecimento da punição para o descarte irregular de lixo Seja uma bituca de cigarro, uma garrafa pet Um sofá ou uma cançamba de caliça O projeto divide as infrações em quatro categorias Leve, média, grave e gravíssima As multas para quem sujar a cidade teriam uma variação de 260 a mais de 4.200 reais Hoje, segundo Carus, a Prefeitura gasta aproximadamente 1 milhão e 200 mil reais por mês Para limpar mais de 450 focos de lixo Produtos do descarte irregular Em duas ações de limpeza do arroio de lujo, por exemplo Foram removidas mais de 250 toneladas de resíduos Entrou em vigor a lei que determina a retirada das carroças das ruas na capital Por enquanto, a circulação será limitada na chamada Zona 1 Que compreende as avenidas Beira Rio, Ipiranga, Antônio de Carvalho e Bento Gonçalves até Viamão Os carroceiros e carrinheiros temem ficar sem trabalho Se aderirem a um programa de reciclagem para outras profissões A administração municipal, no entanto, garante que o projeto viabilizará renda e atividades para as famílias Nos primeiros 30 dias, a medida vai funcionar como orientação e conscientização Os donos dos veículos ainda não serão obrigados a entregá-los Mas sim, convidados a integrar o programa Todos Somos Porto Alegre Que prevê uma indenização pela carroça, carrinho e animais entregues Além disso, poderão ingressar num curso de capacitação com a possibilidade de inserção no mercado de trabalho Em diversas áreas, dependendo do perfil e grau de escolaridade de cada um Passam a integrar umas turmas de qualificação profissional Onde eles são remunerados com uma bolsa no valor de um salário mínimo nacional E a partir da conclusão desse curso, eles são inseridos em vagas de trabalho Que já estão mapeadas, vinculadas a esses cursos Aqueles que não têm o perfil para serem quadrados, serem inseridos nessas vagas que a gente está disponibilizando Eles podem ser absorvidos pelas 18 unidades de triagem do DMLU Onde eles vão continuar trabalhando com essa atividade de reciclagem Então tem uma série de oportunidades que estão sendo dadas, de acordo com o perfil de cada um dos carroceiros e carrinheiros Segundo o vice-presidente da Associação dos Moradores, Carroceiros e Papeleiros da Ilha Grande dos Marinheiros Há 13 anos a categoria apresentou um projeto ao DMLU Que previa a criação de uma cooperativa de recolhimento e comercialização direta dos materiais recicláveis Para ele, essa era uma oportunidade de todos lucrarem mais E o município teria mais facilidade de avaliar o perfil de cada um para recolocação no mercado de trabalho A atual proposta do município está sendo recebida com muitas restrições As pessoas estão obrigadas a fazer um curso pelo município Não tendo certeza de que vai ficar empregado Entendeu? Então, quer dizer, isso é preocupante Porque quantas e quantas famílias dentro de Porto Alegre vão ficar sem trabalho e renda Dependendo de um curso de três meses da prefeitura que não garante a inserção no mercado de trabalho Nós temos companheiro que não sabe ler, nós temos companheiro que não sabe escrever Temos companheiro que nunca trabalhou numa empresa Não sabe nem como se administrar dentro de uma empresa Não vai querer cumprir ordem, não vai querer cumprir horário Dois atingidos pela árvore que caiu no sábado no Parque da Redenção em Porto Alegre Seguem internados Segundo informações da família, Yuri Gisalberti perdeu 30% do estômago, 70% do pâncreas e o baço Ele está acordado e respira sem ajuda de aparelhos Outro atingido, Diego Azevedo, quebrou quatro costelas Os dois seguem internados no hospital de pronto-socorro, sem previsão de alta Mais informações sobre as cheias Um dos municípios mais afetados pelas chuvas do estado é Gravataí Três bairros ainda enfrentam sérios problemas e um comitê gestor de crises foi organizado pela prefeitura O nível do Rio Gravataí está sendo monitorado e baixa em média pouco mais de 6 centímetros a cada 24 horas Se o tempo continuar sem grande volume de chuvas, em 10 dias a situação deve se normalizar Um acampamento improvisado em frente à Lagoa da Savana, no bairro Caça e Pesca, em Gravataí Serve de abrigo para sete famílias que aguardam uma trégua do rio para voltarem às casas No local, 380 moradias foram afetadas pelas águas Segundo a Defesa Civil, em todo o município, a cheia do Gravataí atingiu mais de 13 mil pessoas Quem quer ajudar essas famílias? Como proceder? A determinação do prefeito, desse comitê gestor, a prefeitura está autorizada a receber as doações A Secretaria Municipal de Assistência Social recebe e o sagom da prefeitura recebe E eu acho que o ponto de coleta em qualquer órgão da prefeitura também recebe Na conta de Dona Ivone, já se passaram nove dias no abrigo improvisado De onde está, acompanha a triste situação da sua casa, cercada pela água Primeira coisa é limpar, tirar tudo para fora para limpar, por causa dos bichos, né? Mas hoje vai ser possível? Acho que não O nível do rio Gravataí, que está mais de dois metros acima do normal, vem baixando Na manhã desta terça-feira, diminuiu 8 centímetros Algumas famílias não saíram das residências, por medo de saques Depois disso tudo, ainda agora o pessoal, a maioria vai ficar doente Porque a gente andou com água, com bota, agora a gente consegue entrar de tênis Mas era bota, porque a água vinha aqui assim, e entrava água para dentro da bota A seguir você fica com o programa Estação Cultura Mais informações à tarde no TVA Notícias e depois no Jornal da TVA Segunda edição, às sete e meia da noite Nós voltamos amanhã ao meio de 30, até lá Tchau